para vocês, tá bom? Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Vamos lá para a pauta. Boa tarde. Apochina página 20 a 23. Boa tarde. Atividade no caderno, aula prática no caderno. Tarefa, confeccionar um instrumento musical com materiais que possuem em casa, reciclável. O que vocês vão fazer? Vocês enquadram qualquer instrumento, tá? Pode ser um chocalho, pode ser um tamborzinho com lata de leite em pó, tá? Então, vocês vão fazer. O que eu quero que vocês façam? Vocês têm duas opções. Ou vocês tiram uma foto com o instrumento em mão que manda para mim, ou vocês podem gravar tocando esse instrumento também. Então, vai ficar a critério de vocês, tá? Esse instrumento eu vou dar aí para vocês realizarem até, sem ter essa semana, na outra. Vou dar duas semanas para vocês fazerem. Todos terão que fazer, porque vale nota. Professora, eu tenho que comprar alguma coisa? Não. Eu vou mostrar para vocês aí de casa, rapidinho, depois eu mostro aqui para os meus alunos, ó. Espera aí, só um pouquinho, porque os meus alunos estão um pouco travados. É um teclado. Pessoal, aqui, ó. Essa é a tarefa. Confeccionar o instrumento musical com materiais que possuem em casa. Exemplo para a confecção dos instrumentos. E aqui, eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, desliguem esse microfone e prestem atenção na hora em que eu estiver explicando. Por favor. Após confeccionar, aí vocês vão ficar a critério. Ah, eu quero mandar uma foto. Ah, eu quero gravar um vídeo tocando. Tá? Aí, aqui, a gente tem alguns exemplos. E para vocês entrarem também na internet, vocês vão ver vários. Com tudo que vocês têm aí em casa. Essa é a tarefa. Eu não quero... Na semana que vem, aluno mandando mensagem para mim. Pronto, que tarefa que é? Eu não vou falar. Tá? Porque eu faço aqui. Eu quero agora que todos copiam a tarefa na agenda. Todo mundo tem que copiar. Na agenda. Confeccionar o instrumento musical com materiais que possuem em casa. Os alunos que estão em casa também. E os alunos daqui da escola também. Podem escrever na agenda. Eu não ganhei a agenda ainda. A tia Kézia falou ainda que não sei. Quem ainda não ganhou, tem que entrar em contato com a Kézia, tá? Porque é uma ordem vida dela. Todos terão que usar a agenda. Quem não tem, entra em contato com ela e pergunta como que pode fazer, tá bom? Porque todos os professores vão pedir agora, tá? É uma coisa que ela pediu em reunião. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Espera isso. Eu nem vou pedir o que eu te respondi. Brincando, né? É porque mandam pra mim a mensagem, né? Qual é a tarefa? Tá? Então, confeccionar um instrumento musical com materiais que possuem em casa, tá bom? Essa é a tarefa. Temos aí duas semanas. Quem já for fazendo, pode já mandar. Quem ainda não fizer, tem essa semana. Na semana que vem agora e na outra semana, pra mim mandar. Então, você já varou para pensar em como são os instrumentos musicais atuais? Desculpa, atuais, tá? Aqui. Ah, não. Atualmente, tá certo. Quais deles ainda são produzidos com materiais naturais e quais são industrializados? Vocês vão falar o que vocês sabem, tá? Quais deles? O que é material natural? Material natural não é aquele que vem da natureza? Material industrializado, não é aquele que vem da indústria? Isso mesmo, tá? Essas duas questões, vem rapidinho aí. E aí, a gente vai escutar uma música. A música da página... Obrigada. 21, Samba dos Animais. Tá? Vou passar pra vocês ouvirem. No finalzinho, se der, você pode fazer as perguntas já, tá? Já podem responder. Aí, a gente vai ficar em casa também, pessoal. Podem responder. No finalzinho, se sobrar tempo ainda, a gente pode fazer uma representação dessa música através de desenho. Aí, tá? E eu vou dar dois exemplos pra vocês trabalharem com o mosaico. Vamos lá, respondendo aí rapidinho. E enquanto isso, eu vou procurar as músicas aqui. Vocês aí em casa estão me ouvindo bem? Sim. O professor, eu só tô ouvindo um pouquinho travando. Um pouquinhozinho. Então, mas é a internet, tá? É o professor, eu acho que é porque a senhora tá de máscara. Ah, tá. É horrível mesmo. É complicado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Professor, eu já fiz o meu Perdemos a próxima Eita, mas eu já fiz o meu Já estamos copiando Eu também já fiz o meu E aqui por quê? Ah, eu não fiz o meu Aqui, o meu foi do mesmo Foi chocado do mesmo Ah, é? Peraí, ó Eu também não sei Eu sei que vou comer Ana Beatriz, muito áudio Davi, muito áudio Quem tá falando? Eu vou Saiu lá A live Saiu? Eu caí? Continua Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Professora Tem alguns alunos que estão pedindo pra Sarah colocar de novo na tela pra compartilhar Pronto Pronto Eu tô aqui Tô tentando Como é que tá? Pronto 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 Você pode mostrar de novo a tela pra gente copiar? Porque eu tava terminando Davi, pode falar agora Deixa eu ver se eu te escuro Ô, Pronto Eu já fiz o meu, ó Ah, isso aí não é Isso aí é industrializado Se quiserem Não me enrole Você tem que fazer Professora, você poderia colocar no comentário da minha minha tela? Sim, João Eu poderia sim Vamos fazer um seguinte Só vamos esperar a internet Como se fala Se afirmar Aí o meu computador vai processar Eu vou abrir novamente Como eu faço todas as vezes É porque eu não estou conseguindo abrir, tá? Vocês viram que eu caí, né? Ah, tá Ah, você caiu mesmo Ela desapareceu na sua tela Então, aí Vamos esperar um pouquinho Ela desapareceu na sua tela A gente perdeu essa conexão Tá Isso, então tá Vou esperar um pouquinho A Pro não tá conseguindo ainda Calma aí Vamos ver se agora vai E na hora que aparecer Você me avisa Eu vou parar um pouquinho Pra quem é isso que vai ser Eu tenho um filme Se for o que é demais Pode colocar Um filme Pode animar Fausta de madeira Pronto, eu vou falar Eu tenho Um violão Apareceu? Aham Pessoal, apareceu aí pra vocês? Sim Ok, com que rapidinho já respondem, tá? Aí nós vamos escutar a música É duas questões Bem facinhas pra copiar Então eu vou dar aí dois minutinhos só pra copiar E hoje eu vou tirar da tela pra eu tirar o YouTube Pra eu tirar a caixinha Pra eu conseguir colocar o meu celular no YouTube, tá? Rapidinho aí Eu vou colocar o meu celular no YouTube, tá? A gente vai ficar com o meu celular no YouTube, tá? A gente vai ficar com o meu celular no YouTube, tá? Okay Os industriais, eu posso colocar teclado, teclado, bateria elétrica, tá? Pessoal, conseguiram aí? Vamos então. Não, tá terminando, tá terminando, professora. Professora, eu tava no final já. Fazendo um favor? Professora, o meu, não sei se ficou bom, mas olha esse jeito que ficou bonito. Professora, a tarefa pra agora, a tarefa não é pra agora, agora é atividade, tá? Vamos lá. Eu preciso que você coloque ele de novo, porque faltou só... Você tá fazendo atividade, você largou tudo e foi lá fazer a tarefa, porque era pra tarefa, tarefa, tarefa depois da aula. E aí o que acontece? Você se atrasa, você se atrasa, você se atrasa, Bia, você se atrasa, e aí eu atraso aqui e atraso aí os pessoal que estão em casa também. Por isso que se chama tarefa, tarefa de fazer em casa depois, depois da aula, tá bom? Mas o seu pode sim, dessa forma aí, aí você me manda. Não vou aceitar esse de hoje, porque é tarefa, então você faz novamente o vídeo e me manda. Professora... Entendeu, Bia? Mas tá perfeito. Professora, eu já tava terminando, senhora, pra te mandar. Pronto, você é atrasada? Pronto, travou, não, não, eu tô entendendo o que você falou. Peraí, só um pouquinho, tá? Porém, já tá mais do que na hora, né, Stephanie? Já deu, já, né? De ficar atrasada, bora não ficar atrasada. Peraí, só um pouquinho, porque travou aqui, tá? Oi. Oi? Fone, é? Fone, é? Fone. Fone. Entendeu? Peraí, só um pouquinho, gente, tá travado, eu vou despertar... Eu vou desligar o Bluetooth aí. Aí. Mais uma tela aqui, é a última vez, tá? Copiar sem enrolar. E responder, certo? Não está aparecendo, profissional. Calma aí, eu não coloquei para aparecer ainda, calma aí. Agora vai. Agora você escuta em silêncio, tá? Para eu poder mostrar a musiquinha aqui. Professora. Não precisa ter quantidade de parceiros, tá? O que é? Oi, João. A tarefa é... Oi. Pode mandar por vídeo, tipo, eu com um instrumento e fazer uma música com ele? Ah, perfeito, perfeito. Ótimo, pode. Tá. Agora eu quero aqui, César, tá? Ô, coleguinha. Pronto, tá? O seu nome é? Ah, Victor, né? Eu quero que vocês escutem. A letra está no livro, tá? 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 Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? A letra está no livro, tá? A letra está no livro, tá? É, tá? A letra está no livro, 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 tá? O músico Nelson Jacobino, tá? Falecido em 2012, compositor e violinista. Teve várias pessoas interpretadas por... interpretadas por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Espinci. Esse último popularizou na década de 90 a composição Maracatu Atômico e Malter e Jacombina. Em 2012, o jornalista Pedro Bial dirigiu um documentário sobre Jorge chamado Filhos do Holocausto. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre ferramentas sonoras. Lembra que nós usamos tudo tudo se transforma em instrumento. A nossa voz, ao falar, eu estou dando som. Então, tudo aquilo que transmite som é instrumento. Por isso que a carácia de vocês é. Pega lá uma garrafa uma garrafa pet coloca a pezão dentro e você já vai ter o sofá. Coloca lá numa vasilhinha uma latinha de leite vinho. se você colocar lá um EVA, um pedaço de EVA um pedaço de pano ali em cima e bater você já vai ter como se fosse um tambor. Obrigada. me esquecido, não. Um tambor. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Você perceba que tudo se transforma em instrumento. E foi assim que os instrumentos foram criados. Através de coisas que foram encontrados na natureza e eles transformaram. como o Lorenzo o Lorenzo falou pra mim professora, a flauta é um instrumento que dá pra fazer. Né? É, dá pra fazer com borrachinha, violão. Verdade. E aí tá, desde a pré-história os seres humanos constroem instrumentos musicais considerados objetos sagrados eles eram usados na celebração para atrair ou assurgentar animais de espírito por exemplo, né? Lembra que a música ela fazia essa ligação eles criam eles criam que a emoção do ser humano né? Levavam ele até o o o a coisa sobrenatural a coisa espiritual né? Então a música fazia essa interligação entre ser humano e algo sobrenatural. Eu perguntei quando você tocava lá de Deus você falava com Deus e o Caio para mim aí o cara é assim sozinho né? Ele ensinava mas era só eu que falava ele falava que você pegava depois de canela o pandeiro? Ah, que legal! Não, professora eu tenho dois que eu vou falar eu vou falar eu vou falar eu vou falar de um jogo que eu venho uma série tricos e gargos Ai, vamos lá que aqui já começou com o jogo pesquisadores encontraram na Alemanha uma flauta feita de osso criada há cerca de 35 mil anos tá? Então ela foi criada na próxima Oi? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa eu tenho o documentário eu vou trazer para a gente ler tá? Ela foi achada nos fósseis o tamanho dela é mais de 35 mil anos atrás e eles tocavam através dos ossos tá? Você já parou para pensar em como são os instrumentos musicais atualmente? Quais deles ainda são produzidos com materiais naturais e quais são industrializados? Tivemos uma grande evolução? Sim, não ou talvez? Não Estamos na idade da pedra Nossa, Lídia legal, Ana Lídia É bom que está sendo gravado a sua voz você tem aqui Como que é? Naturais a gente ainda tem industrializados também Exatamente ainda nós temos né? E muito mais industrializado hoje né? violão, tambor e violino já os industrializados teclado e guitarra Exatamente isso, são aqueles que são mais acústicos né? Sim E aí aí eu vou pedir na próxima aula quem tiver um instrumento que saiba tocar e querer trazer para na próxima aula a gente ter uma aula de instrumentos estão liberados sem tocar violão Então faz assim toca qual música que você consegue tocar vê uma música bem facinho e aí fala para a gente e a gente ensaia na próxima aula você toca e a gente canta com você Muito legal Ele tem Tá bom? E aí vocês também em casa quem tiver violão sabe tocar peraí só um pouquinho tá? Eles se empolgam aqui gente E aí o que que acontece quem tiver e quiser trazer quem tiver instrumentos diferente também que tenha em casa não sei tocar mas minha mãe tem minha mãe tem um violino olha só que legal tem o tal da estrela lá né? Que toca né? E aí a gente vai ver outros outros também lá na página 22 nós temos o idiofone tá? Tem gente que quer trazer bateria ó Deus Idiofone tá? Produz e só ou vibrar por inteiro aí nós temos o chocalho e o gongo depois nós temos peraí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de casa tá? Só um pouquinho e aí eu trouxe aqui ó produzem som ao vibrar por inteiro chocalho e o gongo tá? Eu vou virar para os daqui da tela ouvirem também então eu vou pedir para que vocês tem bem para eu não precisar agora o o notebook tá? Na hora em que tiver pessoal na hora em que tiver mostrando me dá um ok tá? Eu vou pedir para vocês ligarem o microfone e só deixar eu falar tá? Eu vou mostrar para eles as imagens também aqui para o pessoal da sala tá bom? Então na hora que aparecer aí você pode apareceu aí apareceu sim professora tá? Então esse daqui é o gongo e o chocalho aí nós temos na próxima nós temos aí os aerofones o som é produzido pela circulação do ar e aí a gente tem uma gaita de boca e a flauta tá? Elas são conhecidas aí pelo aerofone depois nós temos o membranofone que são a membra como a Ana Lídia falou a pele lá né? Ó o som é produzido pela vibração de uma membrana esticada como uma pele de animal aí nós temos o pandeiro e a tabaque tá? Que é na postila de vocês também e aí nós temos eletrofones né? Nesses instrumentos o som é produzido eletronicamente e aí nós temos os sentizadores e o teremim então pessoal aquele que eu falei pra vocês o teclado que ele é mais acústico tá? e por último o cordofones os que produzem som com base na vibração de cordas cavaquinho e a árvore tá? Então esses alguns dos alguns dos dos exemplos de cada um desses materiais feitos aí e aí nós temos atividade assim após ouvir a canção missa dos estravos você poderá perceber que apresentará assim como a voz de animais também alguns instrumentos como tambores violinos e flauta escolha um dos instrumentos e faça uma representação através do desenho e explica o porquê escolheu tá? a gente tem aí a flauta nós temos o violão e o tambor o tambor você pode escolher um desses e fazer a representação e depois falar o porquê escolheu é aquela música que nós acabamos de escrever depois agora você irá criar o seu instrumento musical como que eu vou criar? esse já dá uma base daquilo que vocês virão fazer se vocês quiserem também ao seu redor o que que você tem que pode transformar em um instrumento então vocês vão fazer você irá escrever quais materiais utilizou para confeccionar esse instrumento e também irá dar um nome a ele então vocês vão criar aí um instrumento musical para mim desenhar escrever o que usou e dar um nome entenderam? vai criar? criar tipo inventar? isso criar aí um instrumento ok? eu vou passar aqui na lousa e vocês vão copiando assim que terminar de passar lá na lousa eu coloco a música novamente para vocês ouvirem tudo bem aí em casa? yes tá então vocês já vão copiando tá eu vou pedir para que vocês não falem nada agora porque lá onde eu estou não vai dar para ouvir tá bom? mas eu já vou vamos copiando aí no caderno então vocês vão copiando para que vocês não copiando aí depois que a gente vai fazer que eu vou fazer eu vou dar para ouvir eu vou dar para ouvir eu vou dar para ouvir Eu quero escutar ele tá aqui, tá? Eu quero escutar ele tá aqui, tá? Não, amigo, vai no... Vem, amigo! Tá vendo que vem? Vamos, Ana, gente. Ô, gente! O que tá fazendo? Eu tava no banheiro. Pura! Pelo menos a gente vai ficar... Ela não vai perder. Oi, eu sou a professora. A gente vai botar o bom da aula sobre o dia de... A gente vai botar o bom da aula sobre o dia de... A gente não está com o dia de... A gente não está com o dia de... A gente não está com o dia de... Não, não fala. Professora. Oi, quem? Oi, sozinho. O que é a professora? Oi professora, a minha internet está... Bia! Professora, a minha internet está... Bia! Oi. Senhora. Fala Bia. Então, é o seguinte. Se você, a minha internet está funcionando e não deu para entender depois da tarefa. Ó, professora, o que é para fazer? Não, não vou explicar tarefas lá, Tô. Não, não vou explicar tarefas lá, Tô. Eu queria para escrever depois da tarefa. É, Bia. Isso que eu não entendi. Copia, Bia, depois eu te explico. Desculpa a primeira, Bia. Escuta a primeira, copia a primeira, pula aí cinco linhas, sabe? Depois vocês copiarem a primeira e depois vocês copiam a segunda. Aí eu explico de novo, tá bom? Eu entendi agora. Não é tarefa, é atividade, né? Sim. Agora eu vou pedir para que vocês fiquem quietes. Espera aí, prof. É que aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Não sei, Bia. É que aqui, ó. Depois dessa tarefa. Bia, eu não estou me entendendo. Mas tu vai ver depois dela. Ô, Bia, eu estou passando uma lousa. É para você copiar no seu caderno, só isso. E aí eu explico de novo, entendeu? Copia. Depois eu te explico. Ah, Bia, sinto muito. Você até fez a tarefa. Como que você não entendeu? Você mandou para mim um vídeo agorinha, fazendo? Não, professora. É que depois que eu copiei a tarefa da pauta. O que é para copiar depois da pauta? Porque a minha internet estava oscilando. Desculpa, Bia. Não, eu estava falando com você. Agora vem aí. Eu vou fazer assim. Eu vou mandar tudo no seu WhatsApp e você copia. Porque eu não vou ficar botando, não. Você estava aí online. Só se você caiu. Então vai lá no seu WhatsApp que vai estar lá. Eu não posso. Eu não posso atrasar. Dá um oi para mim aí. Qual que é o seu? Ok. Eu já mandei, professora. É o vídeo. Manda um oi. Ah, tá. Então eu vou mandar lá para você. E eu vou mandar a outra também. Já copia tudo. Vai lá, Bia. Rapidão. Chegou? Chegou? E fazer o que é, né? Temos que copiar. Três. Lá se não. Líderamente. Por um. Não, não. Não. Não vai ser legal. Não vai falar ali. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Mas aí também vai demais, né? A hora que eu fiz o meu cartão. Eu já tinha que ir até o outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. colocar a música. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou colocar a música. Oi, querida. Exatamente, gente, é só você após ouvir a canção Missa dos Estravos, você perceberá que apresentará assim como voz de animais, também alguns instrumentos como tambores, alto e violão. Escolha um dos instrumentos e faça uma apresentação através do desenho e explique o que escolheu. Presidente. Aí lá do outro lado, vocês vão pular cinco linhas para copiar lá. Agora você irá criar um instrumento musical. Então, aqui é o desenho ali. Exatamente. Pronto, volta lá. Foi mal, João? Foi mal, João? Ai, desculpa, desculpa. A gente vai ter um instrumento aqui,...'o o que é que eu E, do outro lado? Eu o que é que eu me lembro? E, também, depois eu fazer um desenho, né? Mas tipo, um desenho que eu quero, tipo, inventar um instrumento. Presta atenção, presta atenção. É pra vocês fazerem a atividade. Ou, é pra vocês copiaram. E vocês copiaram tudo? Sim. Sim? Professora, eu estou terminando, porque eu acabei de sair da aula sem querer. Dá licença, deixa eu falar. A primeira, vocês vão ouvir a música que eu vou mostrar. Vou passar a música ainda. Não é pra fazer nada, é pra copiar. Cinco linhas vocês pulam aqui, gente. Ó, eu esqueci de colocar aqui pra vocês. Eu coloquei pra sala. Cinco linhas. Pulei cinco linhas aqui, não pulei? Sim. Aí, eu vou pra essa daqui. Essa daqui, eu, você vai criar. Você. Entendeu? Um instrumento, qualquer instrumento, da cabeça de vocês. Uma lata de óleo, vocês vão criar. Escrever quais materiais utilizou para confeccionar esse instrumento que também irá dar um nome a ele. Você vai dar um nome. Entenderam? Sim. A última é a música que eu vou passar agora. Você vai representar um dos instrumentos que está aparecendo na música. E entre esses instrumentos estão tambores, violão e flauta. Você vai escolher um desses três e vai fazer representação e desenho. Entenderam? E depois vai explicar. Nossa, eu escolhi flauta porque eu acho ela legal. O modo como toca é legal. É um instrumento que eu quero aprender. Entenderam? E aqui embaixo, vocês vão criar. Eu vou colocar a música agora pra vocês ouvirem. E aí, vocês vão apresentar pra mim entre esses três instrumentos aí. O tambor, o violão ou a flauta. Entenderam? Prófima, me explica um pouquinho mais desse final porque eu não entendi muito o final. Ué, é pra você criar um instrumento, gente. Como que vocês não estão entendendo? Sim, eu entendi essa parte da senhora. O que a senhora está falando da flauta que está travando um pouco? É, quem é que está falando essa pergunta? Eu. Eu, a professora. Stephanie, lê o que está live. Aí depois você me faz a mesma pergunta. Lê lá. Tá. Lê lá. E aí, eu vou colocar a música... Aí você me faz a mesma pergunta. Vê se você não vai entender. Dá uma lida. Ó, aí... Na primeira, eu escolhi um desses aqui. Tambores, violão ou flauta. Escolhi, vou desenhar. Na segunda, eu vou fazer. Entenderam? Ah, tá. Stephanie, lê aí. Depois tem que você... Ah, eu, né, Stephanie? Aham. Viu? É aqui que está cortando a sua internet, né? Tá, professora. Agora eu vou... Tá, né? É, tá bom. Tá. Mas você conseguiu ler lá? Consegui, professora. Até porque eu... Olha lá, você entendeu, né? Aham. Vou falar um pouco pra vocês ouvirem, tá? Escutem a música. Escuta, só um pouquinho, tá? Eu acho que não. Não sei. Você acha que... Então vai. É, você acha que está cortando a sua internet? Obrigado. Peraí só um pouquinho, eu não tava mostrando tudo pra eles, tá? Eu tava com o som. Ó, vocês escutam aí? Em casa aí também. Ela tá um pouco baixa, porque ela é baixa, tá? Aqui também está baixa. Mas se todos ficarem em silêncio, dá pra ouvir. Fica só com o ventilador aí, Vitor. Obrigada. 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 Essa música, além dela apresentar o som de animais, ela retratava as pessoas que eram escravidas. Então, se vocês perceberem, são lá... Então, ele fala um pouquinho sobre a escravidão, escravidão, desculpa, no Brasil. Então, aí mostra um pouquinho das pessoas escravidas. E aí, vocês entenderam aí? Ok? Deu pra compreender? Agora podem fazer, tá? Vou dar o tempo pra vocês aí, até as duas e cinquenta e eu faço a chamada. Assim, as duas e cinquenta e eu faço a chamada. Obrigada. 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 Como que? Aqui está, olha, bombando. Nós temos vários tipos de instrumentos, violão de mão, o chão. Eu já estou escrevendo os imagens do meu instrumento. Perfeito. Os materiais, isso aí. Pronto, depois você terminar para te mandar foto, né? Professora, o que vocês estão fazendo agora? Não. Obrigado. Professora, agora eu vou te mandar foto. Legenda por Sônia Ruberti Dois, ó. O povo aqui está querendo criar até dois instrumentos. O negócio está bom aqui, hein? E vocês aí, como que estão? João, Matheus, Stephanie, Sirlene, que é a Bia, Davi. Quem está como Juliano aí? Juliano? Maria, Lucas, Ribeiro, Marlos. Juliano é eu, Arthur Vinícius. É que eu estou no PC do meu pai. Juliano é quem? Arthur Vinícius. É o PC do meu pai. Vinícius, isso. Então vamos aí. Como que está a produção aí, Arthur? Eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui. E aí, Arthur Vinícius, eu já te mandei o meu. Você pintou, Stephanie? Colocou uma corzinha? Pintei. Vou olhar, então. Stephanie. Estéfane. Tem certeza que você mandou para mim, Stephanie? não chegou não olha aí o número para quem você mandou e lorenzo agora chegou e serra só tem que colocar um nome pronto professora a senhora quer que eu mande de novo a foto com o nome ou quer que eu fale para a senhora agora pode pôr não precisa mandar de novo não tá tá eu vou eu coloquei assim ó pedrinhas submersas e o próximo o professor para mim não ver se agora só falta eu poupar tá o próximo o próximo oi daqui professora tem que fazer desenho né não é só ele Arthur olha agora a gente tem que dar um pilota que vai rodando assim ó foi criado aqui na sala de aula pessoal a atividade da próxima atividade que nós vamos fazer todo mundo já terminou eu tô quase pronto tá Davi tá quase Guia você terminou João Matheus você terminou eu tô terminando eu tô terminando eu já terminei eu já terminei eu já terminei tá bom vou dar mais cinco mais dez minutinhos aí tá perfeito perfeito só um pouquinho que eu vou atender um aluno aqui tá pessoal já volto eu vou atender um aluno aqui tá eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô professora peraí ela vai pegar um aluno voltei pode falar a terceira questão é pra desenhar né isso isso aí Arthur ela vai pegar um aluno aqui tá 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 Obrigado. 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 Tá, manda pra mim a foto. Eu posso te mostrar agora? Pode. Ai, que lindo. E cadê o outro? Tem que fazer dois? Você tem que criar um agora. Ah, pá, peraí. O professor tem que te mandar a foto? Sim, ou você pode ligar a sua câmera e me mostrar, João. Fica legal. Professor, eu fiz meio que um bolso. Ó, eu fiz o tambor. Perfeito, João. E em cima, deixa eu ver. O que você desenhou? Eu desenhei, eu criei o negócio. Eu meio que fiz um bolso, aqui nesse pretinho cinzinha, é onde a gente coloca a mão no bolso. E esse negocinho, é meio como se fosse um violão. Aí a gente tocava com as mãos dentro do bolso. Perfeito, João. Perfeito. Parabéns, tá? Professor, a gente vai fazer mais alguma coisa nessa aula? Então, a senhora vai esperar todos terminarem? A gente vai fazer mais alguma atividade prática? Oi? A gente vai fazer mais alguma atividade prática? A gente vai, se der tempo. Falta 15 minutos. Vamos ver aí se todo mundo terminar. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostaria de saber, quem ainda não terminou? Não pode ter aglomeração. Ô, Lourenço, tem que sentar no seu lugar, tá? Isso, agora você criou. Que lindo esse, seu, pode bater isso? Eu vou atender um aluno aqui e já volto, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado, professora. Obrigado. 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 Obrigado, professora. Obrigado, professora. Davi. Oi. Oi. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Isabela. 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 Pereira. Quem é o Lucas Ribeiro. Quem é o Lucas Ribeiro. Quem é o Lucas Ribeiro? Maria Eduarda. Presente. Faltou. Não. Faltou. Não, Lucas e Eduardo. Faltou. Faltou. Lucas Ribeiro, Lucas Eduardo Estão Maria Eduarda de Oliveira Presente Maria Eduarda Fernandes Maria Fernanda Está aqui, Maria Fernanda Ah, gente Ela sempre vai tipar de manhã E essa pessoa vai chamar Marlos Miguel Vinícius Isso, Miguel Vinícius Stephanie Presente Enzo Faltou Enzo está aqui E agora o Victor É Victor, né? Tá Então os alunos que faltaram foram A Beatriz e o João Gabriel, certo? E o Lucas Eduardo, professora Não, o Lucas está aqui Não, o professor É que tem Um Lucas que está aqui O Lucas Ribeiro Aí tem o outro Lucas Lucas Eduardo Eu não me deixei um dos meus alunos mais importantes da minha vida. O mais lindo de todos. O Engel. Ele está aqui. Ai, professora, poxa. Fiquei até triste. Eu falei um. Um. Tem mais? Então fala o resto, prof. Tá, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos confirmar aí. Lucas, dá licença. Beatriz e João Gabriel não estão, né? Yes. Ok, então. Vou colocar lá. Alunos ausentes na aula de arte. Pô, professora. Eu tenho o primeiro para aqui. Perfeito, Davi. Peraí, só um pouquinho. Professora, a senhora não tinha chamado Davi? Eu sim, chamei. Não foi, Davi? For, chamei. E eu, chamei. Sim. Eu sim, professor, eu acho que tinha a senhora betriz, mas é betriz, né? E vou mandando. Na próxima aula... Presta atenção, na próxima aula, o que nós vamos utilizar? Presta atenção. Eu vou querer que vocês, quem tiver em casa, papel, eu preciso que você, Ana Beatriz, desligue o seu microfone para eu poder falar. Obrigada. Na aula de arte... ...papel. Tá, papel. Você pode pegar. De revista. Isso, papel colorido. Presta atenção, deixa eu falar. Eu tenho papel colorido. Vou falar primeiro. Oi? Eu tenho papel branco. Oi, Arthur? Eu tenho papel branco, normal. Tá. Tá. Quem tem papel colorido vai facilitar mais. Tá? É... Como que eu vou... Posso arrumar, professora? Sabe revista? Não tem lá a paisagem azul, um carro que é vermelho? E aí eu posso utilizar. Quem tiver. Quem não tiver, eu vou ensinar. Pega um papel vermelho, um papel em branco, pinta cada pedaço dessa folha suficiente de uma cor. O que nós vamos trabalhar? Mosaico, tá? E o mosaico é sempre uma paisagem com pedacinho de papel colorido. Nós vamos trabalhar pedacinho de papel para formar o desenho. Primeiro vocês vão desenhar e aí vocês vão colar como se fosse colorido. O sol, pedacinho de papel amarelo. Professora, mas eu não tenho papel colorido. Tudo bem, pega o papel branco do caderno mesmo, que é o que vocês vão ter aí, e aí eu ensino vocês a pintarem e a gente vai fazer. Aqui na sala... Pode sair da aula, professora? Gente, na próxima aula a gente vai fazer isso, né? Aham. Eu não dispensei ninguém. Eu não dispensei ninguém. Deus! Então vocês esperem um pouquinho aí, ok? Eu não dispensei ninguém. A gente tem dois minutos. Não, João, é semana que vem, João. É semana que vem. Não é agora não, João. É só para você arrumar seu material. tesoura, cola, se tiver, se separa, tá? Eu vou tomar o papel. Ok. Tchau. Tchau. Tchau, Pronto. Fica com Deus. Até semana que vem. Você também. Não, hoje tem só que emocionais. Tchau. 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 Tchau.